a sociedade os nossos referenciais de conhecimento determinam todo o nosso etos sem exceção a ética ela tem essa coisa dessa sofisticação e ao mesmo tempo dessa simplicidade por que sofisticação? porque pouquíssimos seres humanos praticam realmente uma ética humana pouquíssimos por isso que é uma coisa muito sofisticada que poucos alcançam e ao mesmo tempo ela é extremamente simples por que? porque para alcançar basta respeitar plenamente o outro não tolera essa palavra tolerância você tolera o vizinho ouvindo música alta você tolera zumbido de mosquito você tolera um calor insuportável mas o outro ele não tem que ser tolerado porque senão você se coloca numa posição superior que vai dar na sua vida uma concessão ao outro existir o outro tem que ser respeitado profundamente respeitado mas para se respeitar é preciso conhecer e nós não conhecemos ou pouco conhecemos acerca do próprio ser humano ser não no sentido do ser humano ser no sentido verbal o ser da prática de ser humano está tranquilo? sobre a ética então é sofisticada e simples ela é uma exigência natural do ser humano porque precisamos viver juntos necessariamente precisamos viver juntos precisamos dessa ética ela é uma exigência ela é inevitável só não existe relação ética quando existe apenas um ser humano a partir do momento que um outro entrou na sala a relação ética já se estabeleceu ah, mas vocês não se suportam as duas entram na sala uma vira para um lado a outra vira para o outro não interessa a relação ética está ali estabelecida uma relação ética de negação da mesma maneira que não existe pessoas sem caráter existe um mau caráter e um bom caráter não é isso? todo mundo tem características consequentemente de caráter não é isso? certo? da mesma maneira não se escapa a relação ética você pode negar essa relação não suporta aquela pessoa você entra na sala e vira cara nem saudou mas isso já é uma saudação negativa em termos éticos é uma negação consciente que a ética precisa da escolha é o que a gente vai falar aqui desses referenciais éticos primeira referência ética a ética da crueldade a ética da natureza por que nós chamamos na filosofia de ética da crueldade? porque ela é realmente cruel a natureza é cruel não existe as leis da física são inexoráveis se esse teto estiver mal projetado vai cair um prazer todo na cabeça da gente vai amassar todo mundo e as leis da física não vão escolher por um bocado de universitário um futuro brilhante pela frente a professora se dedica tanto a esse menino e toma um teto na cabeça não Newton não tem as leis de Newton não tem nada a ver com isso vai cair e acabou se você estiver na floresta tiver um predador tiver uma onça e tiver com fome porra não existe possibilidade de diálogo você não vai convencê-la por que? porque ela não tem escolha ela age por extinto não age por razão vai trocar ideia com a onça vai dizer porra a natureza não escolhe a natureza acontece nós escolhemos consequentemente agimos não existe ação deliberada na natureza existe extinto a razão está com a gente mas então nesse sentido eu não entendo como ela pode ser cruel se ela não tem nós chamamos nós na filosofia chamamos de ética da crueldade isso é coisa da visão humana entendeu? a natureza não está nem aí para isso a terra não está girando em torno do sol em 365 dias e 6 horas a terra sempre girou em torno do sol a gente que botou o mundo era uma coisa a natureza está aí acontecendo a gente que para entendê-la precisamos projetar a nossa linguagem nela matemática não existe quem já encontrou um triângulo retângulo na vida? hã? um pi 13,14 15,16 correndo assim não existe não existe são criações nossas só existe aqui dentro nós criamos para entender esse mundo para acumular esse conhecimento da mesma maneira que você vai ali no empírico mete o dedo na tomada e toma choque você precisa de ferramentas outras que não seja só a empiria para entender esse mundo e a razão é que criou inúmeras ferramentas mas o primeiro referencial é a ética da crueldade essa ética se escolha o acontecimento natural depois na antiguidade a gente já vai tendo outros referenciais o mítico religioso mesmo determinou por muito tempo a época grega dos mitos gregos e tal esse mito estava servindo como o que ali? era referência do conhecimento a gente pensa que era historinha para boiduí não era a ciência deles era como eles interpretavam o mundo o mundo era assim foi isso que aconteceu não é? o início era caos não é? como na descrição da genealogia dos deuses gregos aí depois vem Urano Gaia toda aquela coisa mitológica aí Urano lança sua chuva sobre Gaia fecunda Gaia e Gaia começa a florescer com a vida era assim que eles explicavam o mundo isso era ciência como a gente poderia chamar ou como os próprios estudiosos dos míticos chamam de uma pré-ciência era como se explicava o mundo tem gente até hoje que a gente pensa nisso absurdo até hoje tem gente que se orienta pelo conhecimento mítico religioso como tinha sociedades e civilizações teocráticas por exemplo que se orientam como isso fosse ciência é de você que se saia disso aqui pra afirmar algum desses outros conhecimentos você perguntar o que aconteceu não é isso? e eu não estou falando aqui de Talibã e só de Oriente Médio de profundezas dos continentes não estou falando do próprio estado fundamentalista mesmo nos Estados Unidos por exemplo que ainda se fala de criacionismo em sala de aula isso não é distante quando a gente se orienta aqui por astrologia não vou sair de casa não, meu signo hoje não está legal não sei o que não é? isso não é conhecimento mítico religioso? não é fensa nenhuma religião ser chamada de conhecimento mítico religioso por favor não encarem porque tem muita gente que tem só religião que está chamando de mitologia não não é isso não são categorias de conhecimento e que não devem brigar entre si sabem Phelps, né? nadador Bolt, corredor eles não vão escutar a medalha é a mesma coisa cada um no seu quadrado um não deve competir com o outro porque são categorias diferentes que não dialogam não podem dialogar racionalmente eu não posso impor minha fé aqui a ninguém racionalmente por isso que tem tantas guerras cruzadas e tudo mais mas mesmo que vocês nunca ouviram falar das guerras newtonianas os caras se discordaram da lei de Newton um país invadiu outro e tal não, por quê? porque tem parâmetro racional todo mundo concorda o cara não vai pro lado da adolescência pra dizer que Newton tá errado tá entendendo? porque não vai mesmo então tem parâmetro racional mas a questão do risco religioso não tem como se estabelecer isso não é isso eu tava pensando você deu como exemplo o Batmuel você deu como exemplo o que você não pode chegar e tentar impor uma coisa mítica ou religiosa racionalmente mas se a gente observar esse tipo a gente pode racionalmente justificar uma uma afirmação nossa então nesse sentido o conhecimento científico não seria o mais aproximado da realidade? o mais aproximado da realidade física por exemplo mas que não nos diz nada ou muito pouco acerca do metafísico tá entendendo porque até as realidades os objetos são distintos então não dá pra ver essa imposição na racionalidade ao convencimento sempre que também antes de discutir política e ciência a gente vai ver que também não é a isenção aquela ciência pura e etc e tal é bem complicado entendeu? mas aí continuando tem esses referenciais da realidade médica o que é referencial? Deus não é? quem discordava do etos da igreja católica que acontecia? fogueira inquisição quem era o conhecimento? a igreja tinha o conhecimento tinha o conhecimento e determinava todo o etos seguir os dez mandamentos e fazer aquela coisa toda e etc e tal pra que sua garantia da vida eterna ao lado do pai é essa a garantia a modernidade quebra com isso cartesianismo moderno penso logo existo traz o referencial pra onde? pela primeira vez pra razão humana nesse momento é que surge a possibilidade de existir ciência por quê? porque através do método científico se estabelece a possibilidade de um caminho seguro para as racionalidades seguirem para as razões seguirem em um desenvolvimento de um conhecimento comum o que é o método? o que é o método? mais uma vez duas palavras só que agora no latino é grego meta que eu já falei aqui de metafísica que é para além acima e odós odós é caminho então o que é o método? o meta caminho ou o caminho que ensina a caminhar entende? quer saber outra coisa? estude o nome o nome perfeito vai dizer outra coisa então o que é o método? é o meta caminho o caminho que ensina a caminhar desde uma receita de bolo a uma cirurgia da mais sofisticada possível uma das operações todas que vocês realizam não é? não precisa de método? não precisa de uma metodologia? imagine uma universidade sem uma metodologia cada um entrar aqui fazer o que quer estudar o que quer na hora que quer da maneira que quer como é que se constrói ciência? como é que se constrói? como é que se busca universalidade? por quê? quais são os pontos básicos do método sentido? em primeiro lugar universalidade não é? ninguém vai somar isso aqui de jarra nem isso aqui de microfone tem conceito as razões compartilham desse conceito por isso que elas podem construir coisas juntas ponto não é? primeiro ponto é a universalidade segundo ponto concordância sintática importante estou falando aqui em geral o que é essa concordância sintática? você não pode dizer e desdizer você tem que manter as suas afirmações ou as suas afirmações tem que se comprovar até o fim não dá para chegar e falar somos tão jovens tão jovens temos todo o tempo do mundo e depois chegar é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã porque se você parar para pensar na verdade não há ou a gente tem todo o tempo do mundo ou não há amanhã mas os poetas podem tudo não é? os poetas podem tudo a poesia tem essa possibilidade de tudo poder nós do conhecimento não não podemos tudo você está afirmando uma coisa você tem que seguir você não pode estar em contradição então esse é o segundo ponto terceiro ponto concordância semântica tem que estar de acordo com a realidade você não pode fazer uma ciência do surrealismo como tem muito aqui a gente vê muito no Brasil análises políticas acerca do surreal quase parece que ela está falando de Marte mas enfim não é possível se fazer ciência sem estar de acordo com a realidade e por fim por fim não mas o quarto ponto verificabilidade tudo que for afirmado cientificamente tem por obrigação poder ser comprovado se eu falo alguma coisa digo aqui que a medida de água que tem aqui são tantos ml essa afirmação pode ser comprovada cientificamente toda razão aqui presente não é isso? então se você afirma você tem que estar abrir a possibilidade da verificação por isso que esse conhecimento aqui sai dessa metodologia que pode ser compartilhada universalmente universalmente um dos fatores somente por causa dessa verificabilidade além dos outros que a gente pode analisar aqui através do método né a mitologia ela entra em contradição várias vezes afirma reafirma desafirma que ela pode fazer a característica do conhecimento mítico religioso não tem nenhum problema nisso tem problema se você fizer isso aqui ou livre que já segue uma metodologia racional que busca o compartilhamento conhecimento através das pessoas certo? e por fim a capacidade de predição é aí que se fecha o método científico por isso que o método científico se fecha na modernidade através de que? da revolução copernicana e da matematização da natureza só nesse momento se pode ter consolidado o método científico a revolução copernicana em termos filosóficos científicos significa o que? Copernico afirma o que? o heliocentrismo contra o a terra não mais é o centro do universo tudo girando em torno dela mas nós estamos girando em torno do sol não é isso? faz uma invenção desse paradigma certo? em termos de racionalidade qual é a inversão que é feita? toda a anterioridade toda a história humana antes da possibilidade do método científico ela fazia o que? olhava para a razão olhava para a natureza e buscava entender observar descrever a partir da revolução copernicana a gente deixa a gente não faz apenas isso a gente cria mecanismos dentro da nossa cabeça capazes de apreender ou buscar entender essas características da natureza de que maneira a gente cria? matemática é um dos mais antigos a física de Newton não é? quando Newton afirma que ele faz uma afirmação filosófica que ele faz uma pergunta filosófica por exemplo sobre o espaço o que é o espaço? aí ele vai responder com a matemática com a com a física dele o espaço é o espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a metade do produto entre a aceleração e o tempo elevado ao quadrado conhecem isso de algum lugar? é uma fórmula todo mundo te fala é uma fórmula de física não é uma afirmação filosófica aceita com o espaço feita em uma linguagem matemática universal inquestionável de acordo com sem entrar em contradição de acordo com a realidade capaz de ser verificada e ainda por cima capaz de predizer entendem? a razão agora chegou num estágio num estágio de sofisticação tão grande que ela não só diz o que é a coisa descrevendo mas ela diz essa coisa matematicamente e diz de uma maneira de não só dizer o que é essa coisa mas dizer todos os fenômenos acerca desse objeto e prever-os em qualquer lugar se for para a lua funciona se muda a gravidade zwopr que ela diz ? que ela diz as as as